Eu sou oficial de carreira, entrei na escola preparatória de cadetes em 1957, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1962, iniciei a minha carreira no interior de São Paulo. Posteriormente, fui para a capital, onde servi no 4º Regimento de Empantaria, o regimento da cidade de São Paulo, onde participei de todos os movimentos que aconteceram no estado de São Paulo naquele período. Greves, passeatas, a guerreira de registro. Eu sou do quartel e era amigo do capitão Lamarca, o capitão que roubou as armas do quartel. De lá eu fui prestar serviços no DOI-CODE, do 2º Exército. E ali fiquei até princípio de 71, 72, quando eu fui fazer, prossegui a minha carreira fazendo o curso de aperfeiçoamento do Exército, depois da Escola de Comando do Estado-Maior. Fiz a Escola Nacional de Informações. Servi no serviço de informações como assessor político do ministro do ENFA, naquele tempo, Estado-Maior das Forças Armadas. De lá fui para o Rio Grande do Sul, fui promovido a coronel lá e encerrei minha carreira em Blumenau como comandante do 21BI, em Blumenau. Terminei o meu comando, pedi transferência para a reserva e me dediquei à vida civil. Qual as atribuições do senhor no DOI-CODE de 2º Exército? Eu passei por quase todas as atribuições. Eu fui oficial administrativo, eu fui oficial chefe de equipe de busca e apreensão, eu fui chefe de equipe de interrogatório. Eu não era uma espécie de coringa ali dentro. Foi uma época em que houve uma mudança significativa. O comandante do Exército queria mudar os padrões do serviço de inteligência, colocando oficiais selecionados, oficiais com mais de um curso, além do curso que possuía, da Academia Militar das Mulheres Negras. E eu, já na época, era graduado em administração e pós-graduado a nível de mestrado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, ele queria alguém que usasse de outros métodos, o conhecimento, a dissuasão, a luta contra a ideia. O cara chegava e dizia que eu sou marxista, leninista. Vocês milicos são os borros, os ignorantes. Eu falava, pô, você é marxista, leninista? Ótimo! Porque eu sou especialista em marketing de Lenin. Vamos conversar, então. A conversa do cara não durava um minuto, sabia nada. Aí eu aproveitava para fazer um trabalho de, vamos dizer, de contra informações, tentando destruir aquilo que ele imaginava ser verdade. Foi uma informação importante para nós. A quem o senhor se reportava e quem participava da equipe do senhor nessa época? Não, de nomes eu não me lembro, tá? Eu fui da equipe do coronel Ustra, o maior herói do exército da atualidade, um grande injustiçado, um grande injustiçado, só porque ele foi o comandante dali. Era um homem que devia obediência aos escalões superiores, mas que, infelizmente, todo mundo acha maravilhoso dizer que foi torturado pelo Ustra. O Ustra nunca encostou em ninguém. Nós, oficiais, nunca encostamos em ninguém. Eu nunca encostei a mão num cara desse aí. Eu atirei em alguns deles quando em equipe de busca. Nós íamos ao encalço, nós íamos para efetuar prisão. Infelizmente, nós chegávamos lá, davam todas as condições para o cara se render. Dando toda a proteção, garantindo tudo que eles quisessem. Porra, nós éramos vinte, trinta, cara. Metralhadora, granada, fal. E o cara, às vezes, com um fuzilzinho, querendo fazer frente a gente. Como é que nós íamos fazer? Que o cara abria fogo? Que o cara se negava a se entregar e começava o tiroteio? Começou o tiroteio a ninguém. E o resultado lamentável para nós era a morte desses jovens. Uma vez, o motivo de reunião lá no DOI, nós dissemos, olha, nós estamos acabando com a nossa elite, nossa juventude, todos eles da Universidade de São Paulo. Naquele tempo, na Universidade de São Paulo, quem não pertencia à organização, era torcedor. Mas eu pergunto de novo ao senhor. Ah, sim. Tu me reporta. O senhor é a equipe mais próxima, o senhor não lembra. Não me lembro. O oficial era só um. Não, eu digo que trabalhasse com, da equipe que trabalhava com o senhor. Não tem. Todos não tem, não me lembro. Eram elementos da Polícia Civil, da Polícia de São Paulo. Nós éramos um contingente quase que insignificante lá. Nós éramos menos de 5% pessoal das Forças Armadas. Os 95% era da Polícia Civil, da Polícia Militar. A Marinha mandava um cara, a Aeronáutica mandava outro. Mas o grosso eram essas pessoas que integravam. Normalmente tinha um delegado e um oficial da PM que integrava a equipe de interrogatório. Nós apenas éramos analistas e dizíamos que tipo de informação nós queríamos. Isso depois vinha para nós. uma pergunta que vocês estão cansados de fazer aqui. Tinha tortura? Havia tortura? Eu digo que institucionalmente não. Mas havia tortura? Não. Eu imagino que possa ter havido. Eu imagino que possa ter havido. de que seria inocente o bancal idiota aqui diante de vocês. E dizer que quem nos ensinou a trabalhar foi a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Civil... A Polícia Civil era do DOPS, comandado pelo Sérgio Fleury, o maior delegado que São Paulo já teve e lá era na base do pau. Tá? Lá era na base do pau. Lá dentro... Lá dentro do DOI-COD, eu nunca vi. Como eu disse a vocês, eu nunca vi, não encostei a mão. Participei, sim, da captura, da busca. Agora, isso se perdeu muito. Tem cara que está sendo muito vagamente. Porra, cara, eu estou com 76 anos. A minha cabeça já não... Diga. A sua resposta de que institucionalmente não havia tortura. Mas que o senhor, essa parte eu considero mais sincera, de que o senhor ouviu dizer, o senhor imagina que havia tortura. Porque os relatos de tortura no DOI-COD são inúmeros. Ah, todo mundo diz que foi torturado. O senhor foi, por um tempo, chefe da Sessão Administrativa, certo? Sim. Nesse período, como na chefia da Sessão Administrativa, primeiro, me esclareça qual que eram as suas funções como chefe da Sessão Administrativa. O que o senhor... Não, eu era responsável por todo o material da... Nós trabalhávamos numa delegacia ali na Rua Tutóia. A metade funcionava como delegacia de polícia, a outra metade como DOI. Eu imagino, então, que nessa função, o senhor, a sua sessão pelo menos, deveria ter registro de pessoas que entravam, que ingressavam e que saíram. Não, não, não. Eram coisas completamente outras. Ela tratava da logística lá do local. Arma, munição, viatura, pedidos, alimentação. Então, era isso. O lado operacional era todo lá. Era o outro. Era a equipe de busca, a equipe de análise, a equipe de interrogatório. Fisicamente, ficava próximo de onde ficavam os presos? Não. A parte de inteligência, de análise, ficava no prédio, no próprio prédio da delegacia, que é um prédio grande. A parte administrativa ficava em outro prédio. É que a minha pergunta, coronel, que eu acho que deve ser a curiosidade das pessoas que estão aqui, é que se nesse período todo que o senhor esteve, e honestamente nós todos sabemos que houve tortura do Antônio Código, o senhor nenhuma vez presenciou nada? Nunca presenciei. Nunca. O senhor não viu nada? Nunca. Até porque, até porque, dada a minha formação, eu não podia concordar com uma coisa dessa. Porra, eu era um cara com dois cursos de pós-graduação, mestrado. Porra, eu vou lançar mão de violência para conseguir. Eu lançava a mão assim da minha capacidade, da minha inteligência. Então, eu não ficava e eu não assistia isso daí. Agora, se você está me perguntando se há só um idiota que imagina que não haja. O senhor citou o seu chefe com muita admiração, o coronel Ustra, que esteve aqui, prestando depoimento para a Comissão da Verdade, como o senhor sabe. Nessa ocasião, a Comissão Nacional da Verdade apresentou para o coronel Ustra um documento em que ele até reconheceu que havia citado esse documento no livro dele. que mostrava o seguinte, durante o período que ele esteve na chefe do Acode, uma lista de pessoas que entraram como presos políticos e que a própria instituição reconheceu que essas pessoas não saíram de lá vivo. As pessoas morreram do Acode. Essa informação foi apresentada para o coronel Ustra e ele, pelo menos para a gente, não deu uma resposta convincente. O senhor tem conhecimento disso, eu imagino. Então, eu posso afirmar categoricamente que ninguém... É um documento oficial. Eu sei. Ninguém, durante o tempo que eu estive lá, morreu ou foi assassinado nas dependências do DOI-CODE. Houve, sim, morte por acidente. O cara morreu do coração. Enfim, a pressão era muito grande e eu tenho conhecimento que alguém morreu, um funcionário, um operário lá do ABC ou qualquer coisa assim. Agora, morte. Lá dentro, não. Porque lá eram tomados os depoimentos preliminares para a organização, a iniciação do inquérito. E, posteriormente, esse pessoal todo ia para o DOP. Eu não me lembro o número agora, mas era um número expressivo. De pessoas que morreram lá? De pessoas que reconhecidamente entraram vivos e não saíram. Não, isso não existe. Isso é uma documento oficial. Eu estou falando aqui diante do meu filho e do meu neto. Eu não mentiria para ele. Lá, ninguém morreu assassinado ou vítima de maus tratos. Pode ter ocorrido, sim, acidente. Para um caso específico. Diga. O senhor Flávio Carvalho Molina, eu tenho aqui um documento, se o senhor quiser, eu te dou a cópia do documento. Essa pessoa entrou em 6 de novembro de 1971. E tem um documento aqui que registra que o senhor pegou os pertences dessa pessoa e entregou para o seu chefe, na verdade o delegado de polícia. O senhor entregou esse conjunto de bens, de objetos. Quer dizer, eu só tenho conhecimento de que essa pessoa entrou lá. Imagino que esses objetos foram parar no nome do senhor, imagino oficialmente. É como cada coronel... Essa pessoa, coronel, não sei se o senhor se recorda do nome, mas essa... Pode passar para ele. O senhor Flávio Carvalho Molina, ele não saiu vivo. O que consta é que ele desapareceu em 4 de novembro de 1971. O senhor se lembra desse caso? Isso está registrado, senhor? Honestamente, não. Se eu tomei... Guardei pertences de alguém... Não, o senhor guardou o quê? Não, eu sei que está aqui. É porque era uma prática normal. O cara entra preso ali, como se fosse preso. O cara deixa todos os bens ali e, no dia que ele for embora, for para o DOPS, se devolve as coisas para ele. Não tinha nada a ver com a sessão administrativa, não tinha nada a ver com a parte operacional. Evidentemente que a gente... Outra coisa que é muito importante saber. Você falou, José Cláudio Molina. A gente não se lembra do nome de pessoas. Claro, é. Porque cada um desses aqui tem quatro, três, quatro nomes. Viu? Vugo José, Vugo Carlão, Vugo não sei o quê. Porra, então falou, Carlão caiu. Porra, quem é o Carlão? Então, o pessoal que estava lá dentro é que sabia quem era o Carlão. Se era esse Molina ou não. Aquele episódio lá dos... Dos... De um dos cemitérios lá de São Paulo, que diz que vários foram enterrados em bala comum. Perus. Porra, o cara chega lá com um documento falso. Tudo falso. Nome falso. O cara morre, como é que você vai identificar o cara? O cara aí era mandado lá para o Instituto Médico Legal e porra, lá... Como é que você vai identificar o cara que tem documentos falsos? Coronel, sobre esse assunto, por que os agentes do Estado usavam quantos nomes? Ah, isso nós aprendemos com os terroristas. O senhor puder me explicar? Não, é por isso. Mas por quê? Porque para ninguém saber quem eu sou. O meu nome verdadeiro eu escondo, não digo para ninguém. Ninguém. Nós aprendemos com... Quando aconteceu o roubo da arma lá do Quartier Ri, que o capitão Lamarca levou as armas, isso é bom vocês entenderem. Aquilo ele pegou todo mundo de surpresa. Eu servia lá como oficial, não era do DOI. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Porque ele saiu e deixou um bilhete lá, dizendo que... Escuta, não se esquece de avisar o Cabral de que... Pô, então no dia seguinte todo mundo está atrás do Cabral. E Cabral tinha um coronel, Cabral tinha um sargento, e tinha três soldados que correram atrás dos Cabrais. Só então nós descobrimos que eles usavam codinomes. E o codinome era para evitar que fossem identificados. Normalmente, até usava a técnica de colocar um homem ou uma mulher. A mulher não tinha papel nenhum. Era apenas a companheira do cara, porque eles iam ter que morar em um lugar. E para não levantar suspeita, era um casal com qualquer jeito. Mas, via de regra, eles não sabiam o nome do outro. E quanto menos eles soubessem da vida um do outro, era melhor para eles. Então, nós adotamos também a mesma coisa. Lá no Doito, os delegados usavam postos de capitão, tenente, os oficiais usavam de delegado. E era assim, ninguém sabia. Por que escolheria os nomes? A própria pessoa. Não, a próxima pessoa. A própria pessoa. A própria pessoa. A própria pessoa. Não. O cara arranja um codinome e tal. Deixa eu dizer mais uma coisinha. Ali, muito do que acontecia não era do conhecimento da... da maioria da tropa. Porque nós tínhamos que ter a nossa identidade preservada. Nós tínhamos que ter a nossa identidade preservada. Então, nós podíamos usar cabelão, bigodão, barba, peruca. Isso eram coisas que os comandantes das unidades das quais nós pertencemos não aceitavam. Pô, você é militar? Vai cortar. Eu falei, não vou cortar. Eu tenho ordem de comandante do exército para nós. Aqui você não entra. Tudo bem, eu vou falar com o comandante. Ele não entendia isso que nós precisávamos ter. A nossa identidade preservada. Porque, gente, não era brincadeira. A coisa vista de longe, 40, 50 anos depois, parece assim que era uma coisa de louco. Mas nós éramos ameaçados. Nós éramos ameaçados. Ligávamos para lá, vamos pegar vocês. Lá soltava a lista daqueles que deviam ser justiçados. Vai morrer fulano. Eu, na minha casa, eu não podia ir a restaurante, eu não podia sair com minhas filhas, eu não podia ir a canto nenhum. E eu morava dentro de um quartel protegido por todo mundo. Me lembro que, até uma vez, eu quase mato lá um bando de crianças que eu morava num lugar, acordei de madrugada com um balu no quintal da minha casa. Eu falei, pô, são os caras que estão aí. Qual é o seu codinome? Hein? O seu codinome qual era? Meu codinome era Ítalo Andrioli. Sempre esse? Sempre esse. Não tem nenhum outro. Coronel, na mesma linha, o senhor disse que não se lembra do caso do senhor Flávio Eduardo Molina. Não. Isso, pra mim, é compreensível, até que o senhor não é ler o nome. Não, não lê. Honestamente, não me lê. O senhor disse, eu disse isso pra você. Eu disse que eu não presenciei. Em nenhum momento. Eu não presenciei e não tomei parte. Agora, o que eu disse? Mas o senhor sabia que houve essa tortura então? O senhor não presenciou. Mas a polícia nos ensinou a trabalhar. Não havia outra maneira de trabalhar. Então, o senhor admite que... Pode ter havido, não tô dizendo que houve. Agora, se houve, eu quero dizer pra você o seguinte, não era institucional. Como o Cláudio Fontelli falou aqui uma vez, que nós recebíamos ordens do escarão superior pra torturar as pessoas. Isso não existe, cara. A mesma coisa que tá nesse imbróglio agora, de que o exército informou que as dependências das unidades não eram destinadas à tortura de ninguém. Não era. Agora, se havia, se havia, outra coisa que vocês não sabem. É que havia uma espécie de comando paralelo no exército. Porque nem todos concordavam com as coisas que estavam sendo... Quem fazia parte disso, coronel? O pessoal de formação. Era uma linha de comando. Quem nome, por exemplo? Não sei. A linha de comando que ia do presidente da república até a ponta da linha dentro das unidades. Ali era um escalão que, às vezes, passava por cima do comandante. Era só a linha de informação, era só do pessoal de informações. O comandante, às vezes, não sabia de nada. E essa linha se ia lá de baixo e vinha até aqui em cima, que a ponta final aqui, quem era? Era o SNI. No exército, o caso do exército era o CIE. No caso da marinha, era o CNMAR. No caso da aeronáutica, era o CISA. Mas tudo fechava no SNI. Coronel, o que o senhor está dizendo agora, nesse momento, eu refuto de muita importância. Porque a gente tem farta evidência de pesquisa que já havia do anterior à instituição da Comissão Nacional da Verdade, e que foram muita coisa comprovada com as tomadas de depoimento e análise de documento da Comissão Nacional da Verdade. Então, que existia tortura, a gente sabe. A gente sabe e a sociedade sabe porque tem uma farta documentação e uma farta quantidade de depoimentos. Inclusive alguns oficiais, por exemplo, o juiz Nelson Machado, de quem a gente tomou o depoimento recentemente no Rio de Janeiro, ele fazia visitas ao DOI Código e ele admitiu. Ele falou que existia tortura. E ele é um agente do Estado, um magistrado. Ele admitiu. A gente lamenta, o nosso governador tem repetido isso constantemente, que a gente lamenta muito que as Forças Armadas adotem ainda agora, com essa farta evidência, essa farta gama de documentos evidenciais que havia tortura, que adote essa postura de não reconhecer. Porque o reconhecimento seria o mínimo que a sociedade espera. Quer dizer, isso não quer dizer que a gente esteja condenando o Exército Brasileiro. Mas se o Exército Brasileiro, que essas Forças Armadas Brasileiras reconhecem que se reconhecessem que cometeram erros, isso seria muito importante para um dos pontos específicos aqui, que é a reconciliação. Então, o que o senhor está dizendo agora, para a gente é muito importante. Por isso, eu gostaria que o senhor especificasse com mais clareza. Quer dizer, o senhor reconhece, então, que não oficialmente, mas que o Estado Brasileiro torturou e matou? Sim. Eu vou dizer mais ainda. O maior torturador... A tortura existe. A tortura existe. 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 E o maior torturador é o Estado Brasileiro. Porque quando definiram, não tipificaram, quando definiram o crime de tortura, modificaram o verbete. Se vocês forem ver o verbete lá no Aurélio, lá está escrito que torturar é infligir sofrimento físico e moral a alguém. Essa é a definição de tortura que está lá no Aurélio. Quando foi definida o crime de tortura, modificaram. Colocaram que torturar é infligir sofrimento físico e moral com a finalidade de obter informação, de obter isso, de obter aquilo. Eles adjetivaram tortura. Isso porque, a deixar do jeito como era, o maior torturador é o Estado. Quem é que causa a maior dor física ou moral? Se não o Estado, a sua população, o cara que vai para o hospital e vê seu antiquirido morrendo nas escadarias, o cara agonizando na porta da escada, isso não é dor? Isso não é sofrimento? É sofrimento de que jeito? Físico? Moral? É sofrimento ou não é o fato de você não poder sair de casa? Você viver refém dentro de casa? Isso não é sofrimento? Quem é o torturador? Quem é o maior torturador? O Estado. Agora, se especificamente um órgão trabalha, de alguma maneira, infligindo sofrimento ou dor a alguém para fazer o seu trabalho, isso é diferente. Você me permite só aqui um pouquinho? Aqui nós temos um caso da tendência de relativização da tortura. Relativização da tortura. Isso quer dizer o seguinte, foi um caso na Alemanha, conhecido por Jacob Metzer, em que um jovem estudante havia assassinado um garoto e havia escondido o cadáver. E se negava veementemente a dizer onde se encontrava. Aí houve uma reunião com o pessoal da polícia e chegaram à conclusão que deveria ser autorizado a imposição de sofrimento físico ao assassino, fazendo, obrigando-o a confessá-lo inicialmente apenas uma tentativa. Agora, caso a tentativa não se tornasse realidade, era para aplicar o sofrimento físico no cara. E isso foi feito com uma condição, com a presença de um médico. O cara foi submetido a sofrimento físico, tortura e o cara confessou. Aí questionou-se o que é que estava procurando com a tortura. A nossa Constituição diz que visa não só a proteção física do indivíduo, mas sobretudo a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. O que se visa preservar é a dignidade da pessoa humana. No entanto, lá, esse fato de dignidade da pessoa humana foi colocado de lado. O mais importante é você preservar a vida das pessoas. Foi um caso que aconteceu onde o cara deixou alguém refém em um determinado lugar, com um artefato explosivo para explodir em uma determinada hora, e ele não quis revelar onde estava o lugar. Então autorizou-se novamente o castigo físico, porque aí o mais importante não era a dignidade do assassino, mas sim a vida humana que é um bem mais caro, um bem que tem que ser preservado de qualquer maneira. Então, veja, aqui nós fazemos um escândalo, quando o cara toma um sopapo, um pé do ouvido, lá as pessoas já estão oficializando a coisa. Já estão, agora eu digo, isso está certo? Está certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que está certo. Porque esse cara não tem dignidade nenhuma. Você vai proteger o quê? A dignidade de quem não tem? Em detrimento da vida do semelhante? Isso não é hipocrisia? Diga. Então, podemos concluir com isso que o senhor ainda apoia a tortura? Não, espera, você não está dizendo isso. Eu apoio o que se impõe a sofrimento físico com a finalidade de preservar a vida humana. E sim. Certo. Agora, o senhor disse no começo que os oficiais nunca torturaram. Que eu tenha conhecimento, não. O coronel Malhães era um oficial que torturou. Sim. Bom, Malhães. Então, vamos falar sobre Malhães e o coronel Guerra. Só mais um minutinho. O senhor disse que os oficiais mandavam torturar. Não. Eu não lhe disse isso. No começo do senhor? Não, senhora. Eu nunca lhe disse. Outra coisa que o senhor falou. Eu disse que a tortura não era institucionalizada. Isso que a senhora está dizendo é instituição. Estou institucionalizando. Fala do Malhães. Bom, Malhães. Qual foi o problema do Malhães? O Malhães foi um caso igual a mim. Revoltado porque o exército não lhe deu guarida. Revoltado porque o exército não lhe deu apoio. Tem pessoas que se dedicaram de uma maneira muito mais profunda no cumprimento de seu dever. E, neste afã, eles abriram feridas profundas em suas almas. E o Malhães já estava doente, estava senil, estava revoltado e já não dizia coisa com coisa. E parece que estava interessado em vender alguns exemplares de um livro que ele escreveu. Então, nós, no exército, não gostamos da atitude do Malhães. E só depois fomos capazes de perdoá-lo por saber que ele já era um cara doente. Este guerra, este guerra, este delegado, se ele fez isso, que ele veio aqui e disse, esse cara merecia estar enjaulado. Esse cara não é um ser humano. Como é que a pessoa diz que pega, mata, toca fogo, faz, vira, acontece? Assim com uma maior frieza. Esse cara tinha que estar enjaulado. Esse cara é um doente. O Malhães falou a mesma coisa. Também. O oficial do exército. Mas não estou dizendo que o oficial do exército é santo. Estou dizendo que alguns deles se entregaram de maneira tão definitiva. Cara, você chega na idade que eu estou, você faz um resumo da vida. Você pergunta, porra, o que é que eu fiz? Vinte anos você é ardor, você é juventude, você é fogo, você é adrenalina. Porra, quando tu chega lá na época do resumo, fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Ele deve ter feito alguma coisa, que ele se arrependeu profundamente e deu no que deu. Eu não estou dizendo que o oficial do exército é santo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo, se o Malhães diz que fez, ele fez. Quando o senhor fala de um abandono do exército hoje aos senhores, a gente pode entender que é um pouco uma linha que a Comissão Nacional da Verdade já tem compreendido muito, que ao invés daquela ideia de que era um bando de sábios, de torturadores, de um doicórdio, que a atuação dos doicórdios era uma política de Estado. A gente pode entender isso. Não, não, não. É preciso colocar a coisa no seu devido lugar. O movimento todo começou, não foi por nossa causa. Quem matou pela primeira vez foram eles. Foi o atentado no aeroporto de Guarará. A partir dali, as ações começaram a ficar mais duras. Eles, comandados lá pelo Carlos Marighella, adotaram a linha militarista e tomada do poder de qualquer maneira. Então, eles começaram. Nós não sabíamos nada. A polícia se viu impotente, porque eles não estavam acostumados com esse tipo. Eles eram guerreiros. Eles eram guerreiros. Concurso em Cuba. Eram pessoas que sabiam táticas de guerreiro. E a polícia sabe o quê? O que a polícia sabe, cara? O que eu estou perguntando é que a atuação dos doicórdios era do conhecimento dos comandantes. É isso que eu estou perguntando? Sim, o comandante do exército era o comandante dos doicórdios. Essa é a minha pergunta. Não. Lá ninguém usava. Ninguém era milícia. Ninguém trabalhava por conta própria. Ali havia um plano nacional de combate, porque as polícias se tornaram impotentes, até mesmo por questões burocráticas. O cara saia de São Paulo perseguindo o cara. O cara entrava no rio. Não pode mais prender o cara. O cara saia do rio para Minas. Então, foi preciso criar um órgão supra-estadual. E deram o comando para o exército. Agora, dentro da organização do sistema de informações do exército, quando, em momentos de crime, são acionados os COD. O que é COD? Centro Operacional de Defesa Interna. Esses COD acionam os seus DOI. O que é DOI? É destacamento de operações e de informações. Então, esses caras existem para buscar a informação. Buscar para trazer para o COD, para o COD entrar no sistema nacional de informações e você saber o que estava passando. Então, se era do conhecimento? Era. Dos altos escalões? Era. O que eu estou dizendo é que, às vezes, o comando paralelo que se estabeleceu não era, muitas vezes, do conhecimento de muitos militares. Porque, às vezes, um comandante de unidade era um entrave para o prosseguimento das coisas. Então, esse cara era deixado de lado. Não. Diga. Eu entendi o seu posicionamento. O senhor entende da seguinte maneira. Oficialmente, com uma política de Estado, não havia tortura, não havia assassinato, não havia desaparecimento de corpo, nada disso. Oficialmente, não é? Oficialmente, sim. Não era nada institucionalizado. Mas o senhor identifica, o senhor repetiu algumas vezes, que existia um comando paralelo. Quer dizer, uma parte do Estado brasileiro foi destinada a esse tipo de ação ilegal. Não. O comando paralelo se abria lá em cima, na cúpula. Alguns caras aqui, no meio do caminho, que podiam ser entraves para o prosseguimento das operações... Tudo bem. O importante para o nosso raciocínio é que o senhor reconhece que existia uma estrutura, uma máquina, que era destinada a esse tipo de ação. Isso que o senhor reconhece, né? Sim. É isso. Então, eu gostaria de insistir nessa linha. O senhor... Se o senhor lembrava algum nome de alguém que cometeu, o senhor não conseguiu se lembrar, embora o senhor reconheça. Existia essa máquina, ela era grande, ela é responsável por boa parte, deve ser isso que o senhor imagina, boa parte ou a totalidade desses casos reclamados pelas vítimas. Era algo que era dentro do Estado, mas não oficialmente, não uma política oficial do Estado, mas existia essa máquina. Então, o senhor não lembra de nenhum oficial, de nenhum comandante que tenha se envolvido com isso. É isso, né? Não. Não se lembra. Mas o senhor se lembra de alguns casos. É o que eu estou dizendo. Quando eu servi no Doicote, em São Paulo, o comandante de lá era o Humberto Sousa Mello. Ele era o comandante da... Ele mandava mais que o governador, tá? Porque estava em... A prioridade eram as informações... Era operações que visassem não eliminar os terroristas, mas prender os terroristas. Era o comandante das operações. Ele era o comandante-chefe. Era o comandante do Exército e tudo que acontecia lá era do conhecimento dele. Era do conhecimento dele. Ele era ligação direta com o alto comando aqui. O CIE. E do CIE, que ainda era órgão setorial do Exército, ia para o SNI, que era o órgão de coordenação de tudo. Agora, não vinha onde? Pega o cara e tortura. Pega o cara e... Pô, mata esse cara. Não tinha isso, cara. Isso não ia dizer, pô, nós não somos... Nós somos seres humanos. O que eu estou dizendo? Nesse guerra, se ele fez isso, esse cara merecia estar enjaulado. O Manhã já foi, graças a Deus. Mas era um homem que estava doente, sinil, revoltado. Daniel. Obrigado. Nessa linha, então, de reavivar a sua memória e tentar identificar feitos dessa estrutura paralela, eu vou pedir para o senhor, eu vou ler alguns nomes, que são nomes de pessoas que entraram no DOI-COD durante o período que o senhor esteve lá e que são pessoas que foram vítimas e que não saíram, que foram torturadas ou foram mortas no DOI-COD. De acordo com esse documento que tem aqui também, que o senhor fizer, que eu fiz referência no início da minha fala, eu só tenho conhecimento disso. Eu vou ler lentamente, porque são, como o senhor está demonstrando, os dois nomes que a gente apresentou, o senhor não conseguiu... Não me lembrei. Se lembrar, é natural, mas eu vou ler uma lista grande... Quando você falou em Molina, eu me lembrei do coronel que foi morto lá no Rio Grande do Sul. Aquele lá que foi... Não, eu sei que esse cara aí é... É, o primeiro... Isso aqui é só relembrando um documento do... Um relatório de estatística do DOI-COD do segundo exército. Sim. Quem vem presos contra o DOI-COD do segundo exército. Encaminhados ao DOCS, 707. Encaminhados a outros órgãos, 169. Liberados, 830. Mortos, 45. Total até 30 de novembro de 73, 47. Isso é um documento hoje não mais, mas classificado à época como confidencial. Sim. É um documento ao qual eu fiz referência. Eu admito que isso seja verdade. Os mortos foram... Muita gente morreu em combate. Não, mas isso não é em combate. Essas pessoas... Ah, lá, eu te garanto que quando eu estava lá, isso não aconteceu. Eu podia me furtar a dizer qualquer coisa, mas isso é uma inverdade. Eu vou só repetir de novo. Presos, presos pelo DOI-COD do segundo exército. Um documento oficial. Sim. Do exército. Encaminhados ao DOCS, encaminhados a outros órgãos, liberados, evadidos. E mortos. Se não está claro ainda, coronel, o número de presos inclui o número de mortos. Então, esse documento oficial... Foram presos pela equipe do DOI-COD. 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 Não foram. Mentira. Isso é um documento oficial. Não existe isso, cara. Eu passei dois anos lá e não teve isso. Que história é essa? Isso não é história. Não. Isso não existe. Quem escreveu isso não tem noção das coisas. Certo. Eu estive lá... Olha, eu estou sendo honesto. E quando eu digo pra vocês... Lá, houve um acidente em que morreu um funcionário, um operário do ABC, tá? Não sei qual era o envolvimento dele. Ele morreu por problemas cardíacos. Eu estou dizendo o período que eu servi lá. Foi pouco mais de um ano. Pode ser que tudo isso tenha acontecido antes ou depois. No meu... No meu período isso não houve. Não houve. Muito pelo contrário. Houve pessoas... Eu... 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 Salvei de morte uma operação que foi feita no Pacaembu, lá em São Paulo, uma operação Pente Fino. Em que um casal se assustou... Um casal terrorista, se assustou com a presença do... 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 Da tropa que se desenvolvia ali e abriu fogo. O cara morreu. Eu entendo que tinha 300 caras na meia da rua... E a moça... Tomou um tiro na cabeça e estava lá dentro. Chegou lá no... Não dói. Se nós tivéssemos interesse em matar, Ela teria sido morta ali. Deixa ela morrer. No entanto, eu a mandei para o hospital. Eu salvei a sua vida. Aliás, duas vidas. Porque ela estava grávida. Porra, nós somos monstros, cara. O que é isso? Coronel, então, na linha de tentar reavivar a sua memória, tem um nome aqui, o nome é muito peculiar, pode ser que o senhor se lembre. É do senhor Rui Osvaldo Aguiar Futsenheuten. Vai lendo, deixa eu me lembrar de algum. Se o senhor quiser, posso não ter pronunciado, vai também, se o senhor quiser, eu tenho que ter um nome de foto. O senhor não se lembra desse nome? Desse nome não. Essa pessoa, o codinome dele é Marcos ou Vinícius? Não, não. A mesma situação. O senhor, nesse documento oficial, relata que o senhor recebeu os pertences dessa pessoa, entrou e entregou para o delegado. O delegado de plantar, o senhor Renato Andréa. É o meu nome peculiar. O senhor não se lembra. Da Andréa. Da Andréa. Da Andréa era um delegado que tinha lá. Se o senhor quiser. Acho que já morreu até. Aliás, eu quero dizer que do DOI, do meu tempo, quase todos morreram. Aqui na frente, tem lá. Só quem está vivo é o Ustra. O Guersvaldo Aguiar Putzano Reuter. Não, não deve estar aqui. Você não lembra? Não. Quem ensinou que o doutor acelicinho giloto, nem se trabalhou com ele. Não, não é. Esse cara tinha um codinome. Aqui diz que o senhor entregou. Não pareceu, operando. Capitão, esposa de cidadão. Não estou me furtando. Não, não estou me furtando. Não se lembra? Não. Não se lembra. Eu perguntei isso porque esse é uma das pessoas e a informação que a gente tem é que ele entrou no DOI-Code, foi torturado por o senhor como chefe de deputatório. Antes, em 72, eu saí de lá. Não sei o que aconteceu depois. Eu cheguei no DOI, logo depois do assassinato do Boris, presidente do Grupo Ultra. Uns três ou quatro meses depois foi que eu cheguei lá no DOI. e houve muita morte nesse período, tiroteios. Quem é de São Paulo, quem morou lá em São Paulo sabe que era isso, porque eles lançaram mão dos universitários da USP como braço armado deles. E a juventude, o sangue, o ardor, os caras enfrentavam qualquer coisa. O senhor trabalhou com o delegado Alcide Singil? Alcide Singil. É difícil você saber, porque o cara lá tem um codinome. Ninguém lá me conhecia pelo nome de Moésia. Meu nome de guerra é Moésia. Ninguém conhecia Moésia. Conhecia o doutor Ítalo. Mas os delegados também... O doutor Ítalo, doutor Ítalo. Só se chama doutor Ítalo, doutor Ítalo, doutor Ítalo. Havia, só me confirma a informação, havia duas equipes de interrogatório, A e B? Três equipes, A, B e C. O senhor era de qual dessas? Eu era da equipe C. Da equipe C. Certo. Na mesma linha aqui, eu citei dois nomes e a sua memória não lhe socorreu, o senhor não conheceu, o senhor não consegue lembrar. Vou te dar aqui mais 21 oportunidades e eu vou te listar mais 21 nomes. Eu espero, eu tenho esperança de que algum deles... Você me dá relação, que se eu me lembrar de alguém, eu digo, você quer me lembrar. Eu leio, eu leio. Então, vamos lá. O senhor Alex de Paula Xavier Pereira. Não. Essa Ana Maria Nacionovic Correia, não há quem não se lembre dela. Vocês sabem quem era a Ana Maria Nacionovic Correia? Era a loira dos assaltos, famosa, na época, nos anos 70, porque ela comandava GTA. O que é GTA? É o grupo tático armado. Cada organização subversiva dessa, tinha o pessoal que era encarregado de fazer trabalho de massa, de ações, de ações, outras, e havia esse pessoal que era da equipe militar, era um militarista por excelência. Essa Ana Maria Nacionovic Correia era a loira dos assaltos. A sua equipe interrompou? Não. Eu vi a loira morta, um tiroteio que houve... Pô, puta merda, nu, 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 nu. Não sei se foi no Cambuci. Não sei. Pegaram alguém no Mato Grosso, o cara entregou, o cara em São Paulo, aí montou-se uma emboscada num restaurante lá no Cambuci, eles foram emboscados. Deu-se voz, quando eles saíram do restaurante, deu-se voz de prisão, eles abriram fogo e Ana Maria Nacionovic Correia. E eles, quem que era a equipe? Ah, era a equipe do DOI, pô, várias equipes de busca e apreensão. Nessa divisão que o senhor fez, A, B e C, qualquer, não era a sua? Não, quando havia uma operação muito grande, todo mundo era convocado. E esse é o caso, então? Esse era, porque era um restaurante muito grande, havia pessoas infiltradas na rua, de serviço como eletricista, como frentista de posto, não sei o quê, cozinheiro, garçom. Coronel Joaquim Seixas, o senhor lembra? Foi grande junto com o filho. Ivan Seixas. Joaquim Alencar Seixas. Joaquim Alencar Seixas. O filho presenciou o País Samu Mouto sobre torcida. O Joaquim Alencar Seixas, eu não estava, não tinha chegado ainda, ele foi um dos que, um dos grupos que participou do assassinato do Boris, de um assalto, uma joalheria lá em São Paulo, não sei onde é que foi, o grupo foi preso logo em seguida. E o Joaquim Alencar Seixas, eu me lembro de ter ouvido esse nome lá. Eu não estava ainda, ainda. Não, não, mas o Lome eu me lembro. Ivan Seixas, você lembra? Não, eu me lembro do Joaquim Alencar Seixas. Foi preso com 16 anos. Não, não me lembro. Então, Ana Maria Nacionovico Corrêa morreu em ação. Antônio Benetato? Não me lembro, esse nome é extremamente, não me lembro. Antônio Sérgio de Matos? Antônio Sérgio Matos? Antônio Sérgio, Antônio Sérgio, Antônio Bairro, Antônio Sérgio, 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 Antônio Sérgio. Este aqui... Quem não se lembra? Sim, quem não se lembra? Este cara aqui? É um dos Alex. Não, este cara era um dos comandantes mais valentes do... Não sei se era da ELN, se era do Molipo, do Movimento de Libertação Popular, ou se era da Aliança Libertadora Nacional. Mas era um cara de muitas vidas, porque ele entrou em tiroteio, perseguido nas ruas de São Paulo, várias vezes ferido e nunca morreu. Eu acho que ele estava nesse lance aqui da Ana Maria Nacionovic Corrêa. É isso. Mas foi na época do senhor, do Yuri? Do Yuri foi. O Iroak Tarigoy, o senhor lembra? Não. Não se lembra, não conhece esse nome? Não. Esse cara aqui eu me lembro. Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Fala um pouquinho sobre esse nome. O Merlino era um jornalista. Era um cara que tinha muito boa circulação lá dentro, porque era uma pessoa educada, era uma pessoa simpática. E nós nos dávamos muito bem. O que eu tenho notícia disso daqui é que ele foi chamado para uma cariação no Rio Grande do Sul. e a equipe que o conduzia, mas que parou em um determinado lugar, em um posto, qualquer coisa assim, e ele teria tentado fugir. em segundo conta, foi atropelado. Foi esse que eu vi. É isso que eu sei do Rocha Merlino. Eu não vejo, nem até me surpreendo ele ter tentado fugir, porque ele era um cara de muito boa circulação. O Merlino, lá nós, havia uma diferença entre terrorista e subversivo. O terrorista era o cara que tinha ação. O cara que participou de assalto a banco, o cara que fez rádio patrulha, que é de São Paulo sabe o que era fazer uma rádio patrulha. Eles precisavam de armas e atacavam as rádio patrulhas, roubavam o armamento, às vezes matavam os ocupantes. No caso do Merlino, o senhor lembra de um enfermeiro conhecido como boliviano ou índio, que atendeu ele? Não sei se era enfermeiro ou médico. Não me lembro de um cara lá que era enfermeiro. Tinha traços indígenas. Você lembra o nome dele? O apelido é exatamente esse. O apelido é isso, índio e boliviano no nome. O senhor se lembra? Não. Vamos mirar. O senhor se lembra quem realizou a prisão? Não. Quando eu cheguei de serviço, eu já encontrei lá na grade de preso. Lá nós trabalhávamos 24 horas e descansávamos. Era 24 por 48. Descansávamos dois dias e trabalhávamos. Quando eu chegava, quando eu cheguei, eu encontrei... Cadê o papel? Coronel, o senhor informou para a gente, ministra, a nossa conversa, que era comum o uso de codinomes, que apelido... Sim, todo mundo tinha. do senhor, e que isso não mudava. Ele escolhia um codinome, ficava com aquele, né? Então, nessa linha, eu perguntei ao senhor o seguinte, o senhor se lembra quem era o Oberdan ou o Zé Bonitinho? Lembro, o Oberdan era da minha equipe. Qual que era o nome dele? Ah, não sei. Você tem aí o nome? Não sei. Não tenho. Você era... Aliás... Ele era da sua equipe, então. Esse cara teve um lance interessante, que quando eu cheguei no DOI, me puseram para estagiar com ele. E, nesse dia, ele ia ser justiçado. Tanto é que lançaram os panfletos. Nesta manhã, foi justiçado o torturador, o Oberdan, não sei das quantas, blá, 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 blá. Então, nós usávamos a tática de desbaratinar. Você nunca saía pelo mesmo itinerário. Então, você tinha que dar uma desbaratinada antes, porque era comum o cara tentar te seguir. Então, você entrava por aqui, aí, você é por lá, entrava dentro do quartel do Exército, saía para dar uma desbaratinada e depois ir embora. E o Oberdan, nesse dia, deu uma desbaratinada. Em vez de ir pelo lugar onde seria cumprido o justiçamento, ele foi por outro. E os caras já tinham até soltado... Já tinham até soltado o panfleto falando do justiçamento. Coronel, o Marechal... Antes disse, quem era o Oberdan mesmo, o nome do Oberdan? O Oberdan era da minha equipe. Mas eu não sei o nome desse cara. São uns 50 anos, sei, era código de nome. O senhor sabe do Uster, sabe do Flamengo? Não, o Uster é meu amigo, cara. Eu tomo uísque com ele toda semana. O senhor lembra que era da sua equipe, mas não lembra ela não? Mesmo no dia a dia, vocês... Não, porque você preservava o nome, cara. O codinome. Mesmo no dia a dia? No dia a dia, não tem esse lance de chamar fulano, vem cá. Não tem isso. E o Marechal, quem era? O Marechal... O Marechal, se não me engano, era o carcereiro. O carcereiro de lá? O Marechal? O Marechal era o carcereiro. Ele teria feito massagem na perna do nervinho antes que ele morreu. tentando ajudar, ele estava com gangrena. Ele morreu no dói. Ele morreu exatamente lá. Ele voltou com vida lá do sul? Eu não sei se ele foi ao sul, né? Não, porque o senhor de lá é que eu sei que ele foi para o Rio Grande do Sul para uma brincadeação, lá com alguém. O senhor de atropelamento, essas versões de atropelamento... Ah! As versões oficiais de atropelamento, nunca vi tanta gente se atropelada. Coronel, o senhor fez uma revelação importante, e eu relembro aqui, na presença do nosso coordenador, Pedro Dallari, a revelação, uma assunção de que o senhor reconhece que existiu uma estrutura paralela para praticar a violação do Estado brasileiro. Não era uma política, o senhor, na interpretação do senhor, não era uma política oficial do Estado, mas que existia toda uma máquina paralela que fazia isso, e da qual o senhor e a sua equipe não faziam parte, segundo o senhor falou para a gente, até agora, né? O senhor disse, olha, existia máquina, existia tortura, existiam pessoas dentro das forças armadas que participavam desse processo, mas isso não era uma política oficial do Estado brasileiro. Nada institucionalizado. Nada institucionalizado, mas o senhor reconhece que existia. Eu imagino que deva ter havido, se o senhor chegasse, não houve, eu estaria bancando um idiota aqui, né? Todo mundo sabe que, né? A gente já reconheceu que existia, o senhor começou imaginando, depois o senhor reconheceu que realmente existia. E o senhor está dizendo que a sua equipe não participava, a gente está entendendo? Não, eu não disse isso. Eu não disse que a minha equipe não participava, eu era chefe de equipe de interrogatório, eu não participava, eu não participava, eu, chefe, comandante, eu queria informação. E o método de trabalho era o método que veio lá da polícia, que foram eles que ensinaram, que nós não sabíamos fazer nada disso. Não, certo, é um... O senhor, qual era o método? De quê? O método de trabalho. O senhor fez referência ao método de trabalho. Sim, eles tinham método de trabalho lá para conseguir as informações. O que tipo de procedimento era? Não, não sei. O método do trabalho é o que a polícia dizia, vamos trabalhar o preso. Quando não trabalhar o preso, o senhor pode imaginar um monte de coisas. Eu não quero imaginar nada, eu estou perguntando qual seria o procedimento. Eu não sei, se o senhor não sabe, eu também não sei, eu não participei disso. Mas eu estava, mas não participei. Estou falando para eles aqui, eu estou, o senhor chegou agora, eu estou sob a proteção de um habeas corpus, e no entanto eu estou colaborando. Estou vendo, estou agradecendo. Eu não estou mentindo. Falei aqui do Manhãs, do Guerra, que é um louco, devia estar enjaulado. Se ele fez aquilo, ele devia estar enjaulado. O Manhãs foi um cara revoltado, estava doente, senil, revoltado com o exército, porque o exército abandonou. Tudo isso. Fizeram alguma coisa, o Manhãs disse que fez. Se ele disse que fez, a confissão é a rainha das provas. Nós sabemos disso. Se ele disse que fez... Mas, coronel, o senhor se sente responsável pelo que fazia a sua equipe como comandante? Sim, na minha equipe ninguém batia em ninguém. E, como eu estou lhe dizendo, haviam três equipes. E eu não permitia que o preso fosse castigado, porque eu tinha métodos muito mais persuasivos do que bater. Eu conversava, eu tratava bem, eu tratava com a humanidade. Muitos presos trabalhavam em meu favor. Quando eu era preso, o cara falou, escuta, hoje quem está de serviço é o doutor Ítalo. Aproveita, cara, fala com ele, se abre com ele. O doutor Ítalo é um cara bom, o doutor Ítalo é um doutor... Então, os caras se abriam comigo. Não precisavam usar esses métodos. Como eu estava lhe dizendo, o meu método era persuasório. Eu era um homem de conhecimento, ia para casa e eu ia ler. Não deixava uma pergunta no ar. Chegava na minha casa, ia ler, tinha uma biblioteca imensa. Quando chegar no dia seguinte, chamava o cara, falou, chama fulano de tal lá. Vamos conversar, escuta, cara, porque a nossa conversa ficou interrompida aqui. Agora, doutor Pedro, ninguém desconhece que o método da polícia sempre foi esse. De tortura, do castigo físico. E isso ocorria dentro do DOI-Code? Não, não estou dizendo isso. Não, eu estou perguntando. Eu estou dizendo que o método era esse. O método aonde? Na polícia de São Paulo. Na polícia de São Paulo. Mas não no DOI-Code. No DOI-Code, eu não presenciei. Isso que eu estou dizendo. Eu não presenciei. Havia delegados da polícia de São Paulo que atuavam no DOI-Code. Sim, era a maioria. A maioria. E esse pessoal levou esses métodos para dentro do DOI-Code? Sim, foram eles quem... Praticamente foi imposto isso para a gente. E quando se organizou o DOI-Code, que eu estou falando aqui, nós éramos em oito, oito capitães. Então, eu falei que a maioria morreu. Quem está vivo é o Ustra. O Dalmo morreu, o N morreu, o André morreu, o Faria morreu. Tem eu que estou adorando, na ação. E tem mais um que já veio aqui. E de oficiais de academia, que eu me lembro, eram só esses. Todos eles estão... Da polícia militar e da polícia civil. A marinha quase não se metia nisso. Mandava lá um cara que... A aeronáutica também não queria saber disso. Polícia Federal também não entrava nessa. Quem faziam as coisas era o... Quem começou com tudo? Quem foi? Foi o Fleury. Quando sumiram as armas lá do 4º RI, foi ele quem iniciou as investigações. E ele torturava. O Fleury, o senhor sabe, o senhor é de São Paulo? Sim. É o criador do Esquadrão da Morte, dos presuntos. Pô, se o cara desova um monte de presuntos, será que ele não torturava? O Calandra, o senhor se lembra do delegado Calandra? O delegado Calandra ficou bastante tempo no Dói Cláudio. Calandra. Calandra. Tente me lembrar de alguém. O Codinômio do Calandra era o Virajara, é isso? Jesus Cristo. Acho que era o Capitão Virajara. O senhor lembra do Capitão Virajara, esse Codinômio? Calandra. Não. Lembro. Gravina é o Jesus Cristo. É o Jesus Cristo, não é? Auxílio, que vocês mencionaram. Quem? O Cingiro. Cingiro não, não me lembro. O Auxílio Cingiro ficava no Dóis. Não me lembro. Não ficava no Dóis Cláudio. Quando o senhor fala para o preso aproveitar que era a equipe do senhor, a equipe C, a gente pode entender, então, que na equipe A e B é o pau primeiro. O senhor está concluindo assim? É, eu acho que o senhor está. Não, eu estou perguntando. Sim? O senhor disse que aproveita lá que é coroa. É, todo mundo dizia, aproveitar o dia que eu entrava de serviço era o dia do descanso. Eu dava banho de sol a todo mundo, as presas tomavam banho de sol. Nós comemoramos até aniversário de presos, coisas que você jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Não é essa desgraça, esse ódio. Não, os presos. Os presos nós comemorávamos o aniversário dos presos. Depois que eles entravam e já tinham passado pelos depoimentos que ficavam aguardando a ida para o Dóis, a vida deles não tinha mais esse lance de sofrimento. Tem um deles aí que vocês não falaram de mim, mas vivem, já me perguntaram sobre isso, um cara chamado Palhano. Aluísio Palhano. O Aluísio Palhano, eu recebi o Aluísio Palhano do DOPS, todo arrebentado. Todo arrebentado. Do DOPS. E então o Ustras chegou e falou, olha, estão recebendo um cara que está todo arrebentado. Não mexe no cara. Eu, que eu era técnico de futebol, eu pessoalmente fiz massagem nesse cara. Eu fiz massagem pessoal nesse cara. E ele confessou, falou, doutor, hoje vocês iam me matar, porque eu vim disposto a estourar a cabeça do primeiro que se apresentasse aqui em mim e vocês iam ter que me matar. Mas o senhor me desarmou. Esperei que fosse continuar aquele inferno que houve lá no DOPS. E o senhor me desarmou, fez massagem, me deu café, me deu cigarro. E ele falou, eu reconheço que eu caí. Atirou da testa um curativo, falou, aqui está um microfilme com as informações que vocês querem. Estão precisando. Ninguém encostou, ninguém bateu no cara. Foi só o poder da massagem. O poder da massagem, que massagem maravilhosa. O cara chegou lá todo arrebentado, tomou querosene aos montes. O cara chegou lá, falou, porra, de hoje eu vou morrer aqui. Eu vou pegar o primeiro pescoço do primeiro cara que chegar aqui. E conversamos, conversamos, cigarro, massagem, blá, 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 blá. Deixei descansar um pouco, blá, 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 blá. E não foi preciso fazer mais nada. Este cara, este cara, eu sei que foi para o Rio, de janeiro. Ele foi ser interrogado pelo Ciel, pelo Selimano, não sei. Quando eu voltei, dois dias depois do serviço, ele estava retornando e se queixando. Falei, porra, doutor, acabaram comigo. Falei, porra, o que fizeram com você? E no dia seguinte, foi a última vez que eu ouvi ele sendo levado por dois agentes do Fleury para o DOPS. Nunca mais se ouviu falar nele. Vocês estavam aí outro dia falando, perguntando. Então, este cara eu vi saindo para aí, sendo conduzido pelo Pelúcio. Doutor Pedro, eu quero fazer uma pergunta. O senhor vai me ajudar a responder. Por que vocês nunca bateram as portas do DOPS de São Paulo? Não, não bateram. Nós ouvimos... Me perdoe. Não. O singilo, nós ouvimos... Não, doutor. Ouvimos o Calandra, ouvimos todos os policiais. A polícia civil, o caso justo, nós temos que ter essa preocupação. Porque essa informação que o senhor dá de que a polícia civil torturava, nós também temos. Agora, nós temos a informação que se torturava na polícia civil e se torturava no barcode. E as pessoas morreram no barcode. Não. Isso eu estou dizendo para o senhor, que eu não tenho conhecimento que alguém tenha sido assassinado no DOI. Durante... Mas isso também foi... Meu Deus do céu, pô. Doutor, eu fiquei um ano ali. Meu Deus do céu, pô. Eu não vou saber das coisas. Esse ano que o senhor tem, não aconteceu. Mas o Estado brasileiro não reconheceu isso. O Estado brasileiro, de um determinado tempo, jogou a toalha. Ele não queria mais responsabilidade e não jogou as feras. E disse, se vira. Se o cara disser, torturou, 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 pronto. Ah, esse aqui fez isso, fez? Ah, fez. Eu estou dizendo para o senhor, por que nunca foram bater as portas do DOPS? Por que, doutor? Eu quero dizer para o senhor que nós fomos ouvir pessoas... Mas não com tanta veemência. Nós éramos oito. Dos oito, restam três. E vive essa perseguição em cima da gente. Por que vocês não bateram as portas de São Paulo? Deus do céu. Doutor Romeu Tuma. O xerifão. Endeusado, cantado, em prosa e verso. Por que que não foi? Ele foi diretor do DOPS, pô. Não saía lá do DOI. Não, mas diga que ele morreu. Por que que não foram antes lá? Porque a comissão não existia. O senhor sabe da... O senhor tem alguma informação sobre registro médico de presos no DOI? O senhor era chefe da equipe administrativa por um... Sim, mas lá se limitava a passagem de uma revista diária, a cada um de nós que assumia o serviço, passávamos uma revista diária para saber em que situação nós estávamos recebendo os presos, inclusive os presos que chegaram no decorrer da noite, vindo de outros locais, e nós relatávamos. Fulano de tal está sim, belteno de tal está sim, belteno de tal está sim, belteno de tal está sim. Cada um de nós... Mas era uma inspeção, então, na entrada e depois na saída? Não, todos os dias. Tinha um prontuário médico de dia a dia? Se alguém tivesse apresentado alguma coisa, ficava na entrada. Fulano de tal está sim, fulano de tal está sim. Não havia essa preocupação de fazer um prontuário. Mas tinha o registro? Tinha o registro. O senhor tem conhecimento de circulação no interior do DOI de pessoas de menores de idade? No período que o senhor esteve lá, depois que o senhor saiu, a gente tem informação de que havia, por exemplo, os filhos da presa Maria Amélia Teles, de 4, 5 anos, a registro de que eles circulavam. No seu período? Não. Não havia? Não, não. 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 Ninguém, nunca havia nenhum menor circulando por lá. O Ivan Seixas, quando foi preso de um pai, era a menor de idade? Olha, eu já disse à senhora que eu não estava lá. Eu posso falar de coisas que eu presenciei. O Joaquim Alencar Seixas foi de um período anterior ao meu que estava aqui. Eu não peguei este cara lá. Coronel, eu, pelo menos, tenho apenas mais duas questões para pedir o seu esclarecimento. Uma é a seguinte. Durante o tempo que o senhor esteve lá, o senhor realizava operações, né? Sim. Tem um registro sobre diárias que o senhor recebeu para trabalhar, o registro que seria um trabalho sigiloso. O senhor... Todo mundo recebia. Todo, todo... No seu caso, é uma quantidade... Não, o que é isso, cara? Que exército recebe quantidade expensiva? É uma besteira lá para te ajudar. Todos os que estavam, o pessoal da polícia civil recebia, o pessoal do exército recebia, tá? Era o equivalente a sete diárias que você recebia por mês. Mas o senhor, em que situação, coronel? Como assim? Que serviços sigilosos eram? Nosso serviço era um serviço sigiloso. Ah, recebia... É. Você saía de lá, ia pagar, ia trabalhar na disposição do exército, e isso era uma espécie de um... Como é que chama? De um... Bônus. De um bônus, de um serviço perigoso. Como é que chama essa ideia? Insalubridade. 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 Todo mundo recebia. A gente estava no batalhão, informalmente, aí, por tarde, agora... Nós éramos designados para prestar serviço na segunda sessão do Estado-Maior do Exército, que é a sessão que trata desses assuntos ligados à informação. Ok. Coronel, meu último pedido, professor, ele já fez... Já se serviu aqui da sua memória verbal auditiva. Eu queria me servir agora da sua memória visual. Então, um documento em que consta uma assinatura. Eu sei que é difícil, mas eu queria te apresentar o documento para ver se o senhor se lembra... De quem é a assinatura? Quero que seja alguém próximo da sua... Qual assinatura? ...do seu trabalho. Uma rubrica... Essa rubrica tem todas as páginas. Tem documentos recorrentes do E.C.L.S. com essa rubrica. Não se identifica a pessoa. Esse documento, coronel, é o registro formal da tomada de recorrimento do interrogatório do Merlino. Merlino. Isso. Olha, a sistemática disso daqui é que após a tomada dos depoimentos preliminares, esse depoimento era encaminhado por uma sessão de lá que preparava o pacote para ser remetido junto com o preso para o DOPS em São Paulo. A quem essa assinatura realmente não sou capaz de dizer? O senhor não se lembra. Não. Se eu me lembrasse, eu lhe diria. Tá bom, obrigado. Da minha parte, André e o Alvarez, eu não tenho que chamar mais do que do governador. Não, eu quero apenas agradecer a presença, porque eu pude acompanhar só uma parte do depoimento, porque nós estamos nos revezando em uma série de tarefas, já que o prazo fatal de apresentação do nosso relatório é agora em dia. Mas quero registrar o nosso agradecimento pela sua presença, pela sua disponibilidade de falar. Não havia nem necessidade do senhor ter o habeas forte, porque nós temos assegurado aos depoentes que preferem permanecer calado esse direito, que é um direito constitucional. Mas o fato de que o senhor tenha se disposto a prestar o depoimento de uma audiência pública é algo que nós valorizamos e eu quero deixar registrado o nosso reconhecimento pela sua disposição e colaborar com a comissão. A parte que eu pude acompanhar mostra que, de repente, o senhor fez revelações importantes. Essa revelação sobre o envolvimento da Polícia Civil de São Paulo para a prática de tortura é algo que nós já tínhamos conhecimento, mas o seu depoimento corroborou algo que para nós é importante e me ajudou a mostrar realmente um contexto em que graves violações de direitos humanos ocorreram. O senhor procurou justificar isso. Eu não vou entrar no mérito, mas, de qualquer maneira, para os propósitos da comissão, que é a apuração dos fatos, a contribuição do senhor foi muito importante e eu agradeço uma pergunta sobre a sua autoridade, duas coisas. Se eu me permite, só para dizer duas palavrinhas. O senhor pode fazer a declaração final? Nós éramos uma tropa regular. Nós não éramos uma milícia. E nós fomos convocados para esse trabalho porque a polícia se tornou incapaz. Nós fomos formados para a guerra. Essa operação, tipo polícia inicialmente, não era uma prática que nós dominávamos. Não era uma guerra de guerrilha, depois tanto é que foi para o combate, Araguaia, a guerra de registro, aí nós entramos com uma força. Mas, plagiando aqui aquela famosa atriz, que disse que ela mais levou fama do que foi para a cama, eu quero dizer isso também. O Exército, as Forças Armadas, mais levaram fama do que foram para a cama. Eu, quando me vejo, me lembro das propagandas... As acusações, de maneira geral, todo mundo diz que fez. Eu me lembro da campanha presidencial lá do Fernando Henrique Cardoso. Quando aparecia, até vir, carro de combate, porra, soldado, a cavararia, perseguido pela ditadura. O Fernando Henrique Cardoso nem ficou aqui. Quando a coisa começou a ficar preta, ele se mandou para o Chile. Elião Serra, aí vem e diz, Deus, perseguido, torturado. E depois, isso, o senhor está cansado de ver, é uma glória. Não quero dizer que foi torturado. Ninguém nem chega... Pô, fui torturado. Mas muitos dos que ficaram aqui foram torturados... Não, eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido. Eu estou dizendo que a maioria, as estatísticas mostram que os que realmente foram envolvidos, é muito menor do que os que se apresentaram depois, dizendo que foram torturados. Todo mundo quer dizer que foi torturado. Fui torturado, fui torturado, fui torturado. Não digo, não nego que alguém possa ter sido torturado. Seria uma hipocrisia da minha parte. Mas muita coisa que conversa. Então, voltando a dizer, nós não somos monstros, nós somos seres humanos, que recebemos missões difíceis. Vocês não sabem que você está debaixo de uma mira de uma árvore. Você não sabe que você saia ao encalço de alguém que está atirando em você. Ninguém tem nervos de aço. Vocês podem avaliar a situação de um policial, um policial que passa o dia todo naquela tensão de ser morto a qualquer momento. Ele, quando pega um cara desse que o ameaçou, é preciso segurar ele. É preciso segurar ele. Porque o medo é tanto que ele está disposto a fazer qualquer coisa. E aí, aí era o nosso papel, de não permitir exageros. Daí a mudança do general Torres de Mello. Não, depois. Humberto de Sousa Mello, que quis mudar o padrão do pessoal do interrogatório. Colocando oficiais capacitados com mais de um curso, além daquele da Academia Militar das Mulheres Negras. Os anteriores estavam envolvidos nessa situação. Era só o cara lá e... Quando aconteceu, me lembro quando aconteceu o roubo das armas no quarto. Depois foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. Então, gente, nós não somos esses bichos que falam por aí. Nós não somos, nem de longe, indivíduos do tipo do coronel, do doutor Guerra. Já parei que esse cara é um demônio. Ele merecia, sempre fez tudo isso. Ele merecia estar manjado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. 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 Obrigado.